É possível construir e utilizar a energia hidrelétrica sem impactos ambientais? Cientistas analisaram dados de quase 3 milhões de rios em todo o mundo para identificar onde as usinas hidrelétricas poderiam ser instaladas com impactos ambientais limitados. Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar de uma das formas de geração de energia limpa que é muito comum aqui no Brasil, mas que ainda é subutilizada no mundo todo, a energia hidrelétrica. Pesquisadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra, fizeram um estudo detalhado dos cursos d'água de todo o mundo em busca de identificar, em cada região, possibilidades de implantação de usinas hidrelétricas que tivessem pouco ou quase nenhum impacto ambiental. A análise identificou 124.761 locais em potencial que atenderam a esses critérios rígidos ambientais. Desses locais, 4.644 poderiam ser executados com lucro e seriam capazes de gerar 5.27 pWh adicionais de energia por ano, equivalente a um quinto do uso atual de eletricidade global. O estudo se baseou em identificar locais potenciais inicialmente com base no alto fluxo de água, que é um requisito necessário para o bom funcionamento de uma usina hidrelétrica. Locais que viriam com um custo ambiental elevado foram removidos da lista. Os critérios de exclusão incluíam casos em que as comunidades teriam que ser relocadas ou os ecossistemas florestais seriam perturbados. Áreas de patrimônio ou biodiversidade significativas, ou onde o risco de inundação aumentaria, ou onde o processo de construção degradaria a terra, também foram descartados, juntamente com locais em áreas propensas a terremotos. A ideia da pesquisa é ajudar a corrigir algumas percepções negativas sobre a energia hidrelétrica. Dependendo da forma de instalação e do local a ser implantado uma usina hidrelétrica, sem dúvida ela acaba trazendo impactos ao meio ambiente e até em comunidades inteiras. Mas com planejamento e desenvolvimento cuidadosos, a energia hidrelétrica pode dar uma contribuição importante na geração de eletricidade. A energia hidrelétrica pode fazer parte do mix de energia gerada a partir de recursos renováveis, fornecendo uma fonte de energia quando a eletricidade eólica e solar são reduzidas devido a condições climáticas. O estudo analisou dois sistemas hidrelétricos principais, onde uma barragem coleta a água em uma bacia, que é então canalizada através de uma turbina para gerar eletricidade. E logo após, a água é devolvida a um curso d'água, que novamente é usada por outra usina geradora mais ajusante. Ou seja, a ideia não é criar apenas uma usina, mas uma série de usinas como se fosse um efeito cascata. Um dos critérios ambientais que precisavam ser atendidos era garantir que os fluxos alterados dos rios ajusantes das barragens não fossem excessivos, que pudessem causar impactos severos a outros usuários e ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas de água doce em todo o mundo abrigam diversas comunidades de planta e animais, mas devido a modificações humanas no ambiente, essa diversidade está sendo perdida mais rapidamente. Após anos de análise de nossas barragens existentes, conseguimos ver a mudança no ecossistema terrestre e marinho ao longo do planeta. Para evitar perdas e antecipar certos impactos, é vital definir onde as barragens serão construídas, e principalmente se elas vão conseguir manter um fluxo de água ajusante para manter o ecossistema. A pesquisa realizada mostrou que usinas hidrelétricas de pequena escala, que são baseadas no desvio do fluxo de rios, podem ser localizadas no Himalaia e nos Andes, onde os vales são íngremes e isso geraria uma altura de coluna d'água grande e, consequentemente, maior pressão de água, que é necessária para gerar eletricidade. O estudo constatou que os países com maior número de locais hidrelétricos em potencial, onde podemos citar o Niamar, Paquistão, Peru, Nepal, República Democrática do Congo, Etiópia e Laos, poderiam atender totalmente a sua demanda atual de eletricidade se pudessem construir usinas hidrelétricas nos locais definidos como potencialmente lucrativos. E quando eu digo potencialmente lucrativos, é mais na questão de gerar energia o suficiente em um intervalo de tempo que se cobrisse totalmente o custo de execução da usina. Além disso, a maioria dos estados africanos poderia atender substancialmente as suas demandas de eletricidade por meio da expansão da energia hidrelétrica. O estudo oferece um caminho para desenvolver energia hidrelétrica global mais sustentável, permitindo que ela desempenhe um papel maior nos recursos energéticos futuros, reduzindo os impactos negativos no meio ambiente e na sociedade. E você, acha que devemos investir mais em construção de usinas hidrelétricas? Ou acha que devemos focar no desenvolvimento de tecnologias e construção de outros métodos de geração de energia, como solar e eólica? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. Então aproveita para clicar em um deles e seguir o nosso canal. Se ainda não deixou o seu like, nos ajude clicando no botão de like nesse vídeo e nos ajude divulgando esse conteúdo para mais pessoas. É isso aí amantes da engenharia, eu te encontro no próximo vídeo.